E aí, eu quis falar, porque eu sabia que era pra eu ir, sabe? Tipo, eu senti muito forte em mim, assim, tipo, vai Jade, vai, seja feliz. Mas olha só, eu acho que você era mais reservada antes. Você não tinha essa história do dia a dia, ah, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, não era assim. Não, eu era muito mais... Você sempre teve aqueles conteúdos incríveis, mas não... E com as pessoas também, eu era muito mais fechada. E aí, foi justo na época que eu comecei a descobrir que eu... Bem coisa de gente de 19 anos, que eu gostava de, tipo, conhecer gente nova, que eu gostava de, tipo, sair pra um lugar sem ter planos, que foi muito o que eu descobri nessa viagem, sabe? Eu tava me aventurando. E cada dia era uma surpresa, eu falava, tipo... Porque eu vivia muito na minha bolha, né? Pra mim, essa experiência do Big Brother foi uma viagem pra fora da bolha. Eu explodi minha bolha, né? Foi uma coisa que eu, tipo, fum! Então, era um momento que eu tava me descobrindo. E o convite, a hora que chegou, eu falei assim, cara, não é à toa. Eu acho que é um convite, tipo, do universo, realmente, tipo, me empurrando pra fora. Pra furar. E foi ótimo. Foi muito marcante o seu discurso lá no BBB, quando você falou, eu sou a Jade, eu vim aqui pra estourar minha bolha. Eu acho que muita gente na internet deve ter se identificado. Não, eu fui 100% sincera. Porque, assim, a gente realmente vive numa bolha, cara. É surreal, né? Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Ó, gente, se quiserem mais água, eu tenho aqui. Ó, deixa eu aproveitar. Amiga, vamos falar do lançamento? Ai, vamos! Gente, a gente vai até ler, porque é um lançamento... É um super lançamento, tá, amor? Você que tá acompanhando a gente aqui de casa, fica esperta no QR Code, que vai aparecer aí na tela, tá? Que é um super lançamento da Samsung. É o Galaxy Z Flip 4 5G, com design compacto. E ele é mais fino. E tem quatro cores. E quatro cores, amiga. Violeta, preto, azul e rosê. Como? Tá, e outra coisa. É um celular que dobra, gente. Ele é dobrável. É aquele, sabe que... Ai, gente, eu quero esse... Parece meninas... Como é que é aquele... Ai, super poderosa? Não, espiã demais. Espiã demais. Tem a câmera perfeita, tá? Pra fazer selfies, videochamadas e até controle de fotos com as mãos livres. E sem contar... Sem falar que tem memória com até 250 gigas. 256 gigas. 256 gigas. E uma bateria que não te deixa na mão, tá? Então, pra festival é maravilhoso, não é mesmo? Ó, mas calma, tem mais. Tem promoção, tá? Ah, não é possível. Os clientes que comprarem ele até domingo, domingo, dia 11 do 9, ganham o relógio inteligente Galaxy Watch 4. E o seguro de tela por um ano. Gente, corre pro app, tá? Pra consultar o regulamento e já garante o seu. Ou seja, você compra o celular babado, lançamento da Samsung e ainda ganha o relógio. Não, só que é até domingo. Até domingo, dia 11. Até domingo. Pega o seu celular agora, escaneia aí o QR Code na tela. Vai, baixa o app Americanas, que é só lá. É só lá, tá? Baixa o app Americanas. Até domingo, se você comprar o celular, você vai ganhar o relógio babado. É inteligentíssimo. Não é isso mesmo, produção? Ai, me deu até calor. Gente, como compra o celular e ganha o relógio? Acho que o gerente enlouqueceu. Americanas, né amor? Arrasou. Sério, arrasaram, Americanas. Amém.